Desde o dia 24 de abril, acontece em Berlim a exposição de fotografias de lances de todas as Copas do Mundo, entre 1930 e 2002. A exposição intitulada O Jogo tem cerca de 150 fotos de profissionais da imprensa da Alemanha, Inglaterra, França, Holanda e Estados Unidos. O objetivo é mostrar todo o ritual de uma partida de futebol, desde a preparação até o término da partida, exibindo a torcida, arquibancadas, jogadores e vestiários. A exposição vai até o dia 30 de junho e é uma boa opção para quem quer saber mais sobre a Copa.